Se não tivesse vaga, ela vinha de todo jeito, é assim? Se não tivesse vaga para esse encontro, ela vinha de todo jeito. Ovinha, ovinha. Já vinha. Onde a chave independente de Agressina. Márcio José Silva. A Marisa Jaiame, corregente de rival. A Cristina. A professora de Inglês e João, quer dizer que é bem próximo de Panelas, a cidade é a Cristina. A Cristina manda sua representatividade cultural, porque busca cultura. Chegou o furacão de Agressina. A Cristina. 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 Abre estudo! Abre estudo! Abre estudo!